O Mossad, um serviço de inteligência lá de Israel, fez uma operação e explodiu aproximadamente 4 mil caras. Como é que foi isso? Vamos assistir e vamos reagir. Vamos nessa. É isso. Olha, a gente vai mostrar agora. Isso que está vendo aqui, essas imagens, são as dos pagers, né? Que é a imagem que agora está famosa. É isso, né, Roberta? Essa imagem aí que você vê na tela, a imagem que está famosa, uma reportagem que a Sônia Bota trouxe para a gente, explicou. Esses pagers são usados lá na guerra de Israel contra o Rezboa. E esses pagers são aqueles... Imagina, cara, você está ali comprando a feira ali, meu irmão, comprando a verdura, o legume. De repente, um louco explora do teu lado. Aí tu sai na rua, tem outro cara, outro, 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 outro. Bizarro, né? Vamos ver. Os aparelhinhos de mensagem estão do nada, todos ao mesmo tempo. E há suspeitas, claro, que isso tem a ver com a guerra. Porque quem usava muito esse meio de comunicação é justamente o Rezboa. Olha só a reportagem da Sônia Bota. Muitos tiveram que ser levados às pressas para os hospitais. Ambulâncias tomaram o trânsito e médicos que estavam de folga correram para atender os feridos nos hospitais. Entre as vítimas está uma menina de oito anos e vários combatentes do Rezboa. O embaixador do Irã no Líbano, Moitá Bamani, está entre os feridos. Olha só, correndo risco de ser mal interpretado, eu preciso fazer um alerta. Da mesma forma que acontece aqui no Brasil, a imprensa sempre faz o comentário da mesma forma. Entre a vítima estava uma criança de oito anos, já mexeu com a tua cabeça, cara. E vários combatentes do Rezboa. Combatente do Rezboa. Essa matéria poderia ser... Vários terroristas do Rezboa. E, infelizmente, teve uma menina de oito anos. Cara, alguém quer que uma menina de oito anos... Eu tenho um filho de nove anos. Você acha que eu quero que eu estou no mercado ali, comprando um legume, uma explosão e meu filho... Lógico que eu não quero, né? Só que é uma guerra. O Rezboa, combatente do Rezboa. Então, coloca a menina na frente e já botou a tua cabeça, já influenciou a tua mente, né? Olha que cruel, mataram há mais de oito anos. Isso acontece numa operação policial no Rio de Janeiro, numa operação policial em São Paulo e em qualquer outro lugar. E isso já forma a tua opinião, teu convencimento. E deixa o trabalho da força de segurança como sempre como culpado, né? Como a parte ruim. Nesse caso aqui, olha a sagacidade, cara. A ingeosidade disso aqui. Simultaneamente, explodiu um monte de cara, um monte do Rezboa lá. Vamos continuar. Os pagers precedem os nossos celulares. Muito comuns na década de 90. Usam sinal rápido para receber alertas e pequenas mensagens. Os aparelhos que explodiram hoje eram do modelo mais recente comprado pelo Rezboa. O Rezboa voltou a usar os pagers, acreditando que eles não seriam rastreados e que seria uma forma segura de se comunicar. Mas como será que essas explosões aconteceram? Nesse momento, a hipótese mais provável é que esses aparelhos já tenham sido distribuídos com uma carga de explosivos. E aí um sinal de rádio simples provocou a detonação desses dispositivos. Depois do ataque, o governo libanês pediu que todas as pessoas que ainda têm pagers joguem o dispositivo fora. Beirute e o Rezboa culpam Israel pela série de explosões e afirmam que o país terá uma punição rápida e justa. O Irã disse que o episódio é um ato de terrorismo israelense. Israel ainda não se manifestou sobre as explosões. O exército Rabinovice explica o que estaria por trás dessa misteriosa estratégia israelense. Israel está se preparando. Olha só, isso aí, cara, é controvérsia, né? O Rezboa é um grupo armado, né? É um grupo armado, mas tu vê ali, né? A foto que passou, ele tá enraizado lá no Líbano, é financiado pelo Irã, né? Pra muita gente, é um exército legítimo, né? É uma força, né? Legítima. Assim como há quem acredite que o Hamas também seja, né? O Hamas é o governo, né? Da faixa de Gaza, né? Mas é outro grupo armado também, financiado por outros países, né? E essa é a origem. Tá uma guerra entre Israel, Hamas e Hezbollah. O Hezbollah é muito mais forte do que o Hamas. E aí, Israel tem a fama de ser uma potência militar. Tem a fama de ter o melhor serviço secreto do mundo, né? Que é o Mossad. Aí os caras preocupados em aparelho de telefone, comunicação, GPS, identificar localização, tudo isso, usavam um serviço com uma tecnologia, ou melhor, zero tecnologia praticamente, né? Pra não ser rastreado. Da década de 90. Pô, quem é de barba branca que nem eu lembra dessa época, não era uma tela bonita igual essa, não. E aí, cara, explodiu. Agora, como que explode, mano? A gente sabe que tem telefone que superaquece, né? Isso. Tem casos desses de explosão de telefone, mas é muito raro. Agora, explosão simultânea... Eu tinha visto alguma matéria falando em 4 mil, aqui falou 400. É, eu não sei o número atualizado. Mas assim, independente do número, 10 simultâneas já é algo assim, impactante. 400, 4 mil então, né? O que faria explodir esse negócio aí? É, vamos ver o que o analista aqui, o repórter, vai explicar. Olha que loucura, arma pode estar em qualquer lugar. A gente está falando desse pager, que é um nome técnico mesmo, é como ele chama, né? A gente fala muito bip, é que médico usava muito, né? É, nos anos 90, como falou assim, eu nem sabia que tinham modelos novos, que são justamente esses modelos usados aí pelo resbolar. Porque é rápido e fácil, o médico está num canto, precisa chamar ele numa emergência, só bipa ali, aperta um botão, vai aparecer uma senha para ele, um recado muito rápido. Isso, e aí os caras falaram, ó, vamos usar isso aqui. É, e mandar um WhatsApp é demorado, né? Mas o que eu entendi é a questão do rastreamento, né? Eles usaram por ser uma tecnologia mais antiga, né? Isso eu entendi, mano. Eu estou dizendo no comentário do repórter. Sim. Ele está dizendo que, não, é muito rápido, é uma tecnologia muito rápida. É. Não, é ano passado, né? Vai. Comunicação interna, que não dá para rastrear. E aí, do nada, esses pagers explodiram. Então, nós tivemos a explosão. Bom, agora o professor Roque, né? Vamos ver o que o professor Roque vai explicar. Eu vou adiantar aqui, porque o professor Roque fala mais devagarzinho, né? Mas assim, cara, para ter uma explosão coordenada, o aparelho, ou você vai, não sei, numa frequência superaquecer, ou o aparelho já está com o explosivo, né? A bateria, alguma coisa. Agora, como que o Hezbollah compra os aparelhos? Vai ter agora a guerra de narrativa, né? O Líbano vai dizer que são pessoas civis e tal. Isso. Como é que você garante que, de fato, são caras do Hezbollah e tal? Aí fica a guerra de narrativa. Aí bota a menina de oito anos, né? Que está aí em três vítimas e tal. Vamos ouvir que o Roque é especialista no assunto. Vamos lá. De pagers, pagers isso, de membros do Hezbollah no Líbano. Uma operação que foi feita pelo Mossad, apesar de Israel não ter reconhecido a autoria da operação, mas claramente isso é parte do atrito, do conflito que existe entre Hezbollah e Israel há muito tempo. Vem se acirrando ainda mais nos últimos meses, como a gente está acompanhando, e é mais uma das operações. Só que essa operação é totalmente diferente. Ela tem uma sofisticação, uma escala, uma efetividade jamais vista. Talvez uma das maiores operações de inteligência da história. Eu digo isso pela quantidade de pessoas que foram atingidas simultaneamente de uma forma tão precisa. Os pagers dos membros do Hezbollah, os terroristas, explodiram. Primeiro eles tocaram e depois eles explodiram. Para conseguir fazer isso, os serviços de inteligência de Israel precisam ter penetrado, primeiro se infiltrado dentro do Hezbollah, depois, provavelmente, na cadeia produtiva do fabricante e do pager. Uma possibilidade que foi levantada seria que esses pagers foram hackeados e aí Israel, então, de alguma maneira, com o hackeamento, conseguiu superaquecer as baterias até que eles explodissem. Isso parece pouco provável porque essa tecnologia, enfim, esse equipamento, tem medidas de proteção e segurança para um superaquecimento para não explodir. Nós sabemos, sim, que alguns telefones, quando superaquecem, já pegaram fogo e coisas do tipo, mas é diferente todos os produtos, todos os aparelhos, no caso, terem explodido. Então, a hipótese mais provável que nós estamos lidando é que Israel conseguiu penetrar no fornecedor, na cadeia de quem faz esses aparelhos e colocou dentro da bateria de cada um desses aparelhos um dispositivo conectado com a bateria, um componente químico que pudesse ser ativado à distância com, num certo momento, dado uma certa ordem. Os números variam de... Cara, tu imagina, mano, a capacidade do serviço de inteligência. Primeiro, saber que os caras estão querendo comprar. Segundo, conseguir influenciar na cadeia produtiva. Sim, para botar o negócio. Mas, pô, dá tempo? Você já tem que ter alguém plantado lá no negócio antes de chegar à demanda, ou não? Você tem que fazer a demanda. Eu acho que essa é uma das possibilidades, né? Agora, como, cara? Sinistro. Vamos lá. Duas mil pessoas, há quatro mil pessoas. A cada minuto a gente está tendo mais informação sobre o número de mortos, o número de feridos, e quantas pessoas foram atingidas. Quantos desses aparelhos explodiram? Vamos trabalhar com quatro mil aparelhos. A maioria dessas pessoas, desses terroristas, foram afetados e estão em estado grave. Alguns morreram e outros estão, no mínimo, feridos. Perdendo o braço ou alguma outra parte do corpo. Realmente, é uma operação muito impressionante. É uma ação que demonstra uma superioridade tecnológica e uma ação de inteligência muito coordenada, muito sofisticada, muito profunda. Não só a tecnologia é capaz de fazer isso, mas a organização, o sigilo, penetrar dentro, descobrir onde são esses pages, quem faz esses pages, como é que Israel ia inserir esses componentes químicos ou eletrônicos dentro de cada uma das baterias deles, antes dos membros do Hezbollah receberem. E vejam, o Hezbollah, recentemente, ele eliminou o uso de telefones celulares para os seus membros. Depois do ataque de 7 de outubro do Hamas, Israel começou um processo de retaliação com a eliminação de vários dos líderes do Hezbollah. E aí o Hezbollah, então, deu um comando para que nenhum mais dos seus combatentes fossem usar aparelhos celulares, porque isso facilitaria o rastreamento para que Israel pudesse eliminá-los. Portanto, depois do 7 de outubro, o Hezbollah passou a depender, ou em substituição dos celulares, usar os pagers. Ou, ao invés dos pagers, também couriers, né, ou mensageiros. Então, o Hezbollah passou a usar mensageiros. Isso não é uma novidade. O Bin Laden, depois do ataque do 11 de setembro, e quando os Estados Unidos começaram a fechar o cerco em torno da Al-Qaeda, ele também deixou de usar telefones celulares, e-mail, qualquer equipamento eletrônico. E ele só se comunicava com o resto da Al-Qaeda, da organização, via mensageiro. E a história famosa do filme A Hora Mais Escura, Zero Dark Thirty, conta como que os americanos chegaram e descobriram quem era esse mensageiro final, que era o ponto de contato com o Bin Laden, e aí sim eles descobriram a localização do Bin Laden. E daí veio a grande operação que matou o Bin Laden. Mas não é uma novidade a ideia de organizações terroristas, ou mesmo de grupos e instituições de inteligência, de espionagem, não usarem equipamentos eletrônicos. Porque você está sujeito a um monitoramento constante. E nesse sentido, o Hezbollah seguiu o mesmo caminho, só que ele resolveu adotar os pagers. E os pagers já estavam preparados para isso. Talvez, dado a solidez, a consistência dessa operação, os serviços de inteligência de Israel induziram, provavelmente, para que o Hezbollah fosse direto ou optasse pelos pagers. Então pode ser que os israelenses deram sinais de que os telefones estariam comprometidos, para que aí o Hezbollah tomasse uma decisão, de ao invés de manter os telefones, optasse por uma outra tecnologia. Israel não conseguiu fazer isso de um dia para o outro. Essa operação, ou essa penetração dentro da rede de comunicação do Hezbollah, é algo que vem sendo construído de longa data. Então no momento que o Hezbollah decide abandonar os celulares, e adotar os pagers, e distribuir novos pagers, Israel já tinha penetrado no fabricante, já sabia que isso iria acontecer, já tinha todo o sistema desenhado e funcionando. E aí só esperou o momento certo, para que o maior número de pessoas estivessem com os seus pagers. E ativou. E hoje foi o dia que essas pessoas, ou todos esses equipamentos eletrônicos, explodiram. Olha só, o Roque fala que isso já era de longa data, de bastante tempo. O ataque inicial contra Israel foi 7 de outubro de 2023. Hoje é dia 20, né? Dia 20 de setembro. Tem 11 meses, né? Tem quase um ano, né? Bota aí, 7 de outubro está aí. Então, em um ano, será que Israel já teria capacidade de prever esse ataque e infiltrar a empresa? Ou isso já estava antes, né? Eles já dominavam essa empresa, essa tecnologia? Porque faz mais sentido para mim que essas empresas já estivessem no domínio da inteligência ali de Israel. Porque se no mundo inteiro ninguém usa o celular, o próprio Bin Laden não usa, não usava, né? E nós estamos falando de... Bin Laden foi quando? Que ano? Para trás, né? Não, a morte não, pô. O ataque que foi, né? O ataque foi em 2001. 2006, será? Mas quando pegam ele, foi que ano? Então, Israel já sabedor disso, né? E não deve ter muita empresa. Eu vi... Qual foi o vídeo que eu vi? Acho que foi hoje no Mundo Militar, não lembro. Falava que acha a compra de uma empresa tailandesa. Mas a empresa tem uma outra fabricante, que aí uma outra revendedora que joga para uma terceira ou uma quarta empresa. Então, assim, todos esses grupos armados, todo grupo armado, todo cara que não quer comunicar, deve comunicar pelo page, né? Ou como o Rock fala, um mensageiro desse aí. Então, o Israel já devia ter o domínio, né? Desses lotes, dessa venda, dessa produção. Infiltrou no resbolar, jogou a mensagem e tal, e de alguma forma sabia que os caras iam comprar. Os caras compraram, cuidaram do lote, esperaram a distribuição. Deve ter um mecanismo para saber se está ativado, se está ligado, né? Um aparelho, dá para saber se o aparelho está ligado, né? E aí, meu irmão, o acionário, tudo simultâneo, bizarro. Quando que foi a morte do Biladir? 2 de maio de 2011. 2011, 10 anos depois, né? Então, 2011. Lá em 2011, o Biladir já não usava, né? Em 2024, então, com o celular, hoje o smartphone é uma máquina, né? Tem tudo. Que capacidade, hein, cara, do Mossad, hein? Vamos lá, continuando. É uma operação simultânea, ela é uma operação direcionada, porque você não vai atacar um prédio, uma casa, uma rua, um carro, que vão ter efeitos colaterais muito maiores. Claro que tinha gente que estava do lado dessas pessoas que estavam com os pagers, que podem sim ter ficado feridas, mas ainda assim é um ataque muito preciso, muito pontual. É quase um movimento cirúrgico numa escala gigantesca, simultaneamente, gente. Dá pra, arrisco, repito, entendo que essa é uma operação de inteligência em grande escala e precisão jamais vista na história. E Israel, enfim, teve que ter entrado e penetrado muito dentro do Hezbollah pra conseguir isso. Mostra tudo isso, mostra a diferença tecnológica do Irã pra Israel, do Hezbollah ou dessas outras organizações. Claro que diferença tecnológica nem sempre é vantagem no campo de batalha. Uma operação como essa é um grande sucesso. Ó, ele tá falando aí sobre o... o efeito colateral, né, cara? Um page... é o quê? Um terço de um telefone desse. Isso. A bateria, aonde provavelmente vai o explosivo, né, foi o explosivo, é mínima. Só que tem uma vantagem, né? Ou tá no bolso, na virilha aqui, né? Aqui nos bolsos, né? Ou aqui no peito, ou na mão do cara. No mínimo, o cara perde a mão. Mas tu viu naquela cena, logo no início, que tem um susto, mas as pessoas não são atingidas. Só o cara, o cara cai, mano, e para. Agora, mata, mano? Ou só dá uma deformidade aqui? Irmão... Pra matar... Tem informação que teve morte, né? Mas ali, pô, às vezes, dependendo, pegando na fia moral, já era, irmão. Mas aí não morre na hora, né? É, vai morrer. Não sei. Tô pensando. Talvez eu esteja falando uma grande besteira aqui. Me ajude aí você, deixe o comentário. Ou aqui no coração, no peito, talvez, né? Exato. Vamos ouvir. Mas Israel, mesmo com toda a sua tecnologia, ainda foi vítima do ataque surpresa do Hamas, em outubro do ano passado. Com isso, a tecnologia não é tudo, mas em certos momentos ela pode ser muito decisiva para você conquistar objetivos muito estratégicos. Essa operação mostrou isso. Um componente tecnológico, mas não só tecnológico. Reforço de novo aqui. Inteligência humana, capaz de penetrar dentro da rede, ter informação sigilosa, entender qual era o fornecedor, onde esses pagers estavam sendo fabricados, se infiltrar na fabricação desses pagers. Tem uma série de elementos que tiveram que acontecer para uma operação dessa dar certo. E não foram só o que a gente chama de CENTEL, né? Ou inteligência de sinais, ou inteligência tecnológica, mas inteligência humana. Human intelligence foi fundamental numa operação como essa. As repercussões são gigantescas. Bom, em primeiro lugar, que se o Hezbollah não declarar guerra e retaliar de forma muito pesada, não sei mais, ou não existe nenhuma situação mais iminente do que essa. O que significa dizer que nós estamos na iminência de uma guerra entre Hezbollah e Israel.